O gato, ele acha que tudo gira em torno dele, ele é o centro das coisas, ele é o centro da vida, ele acha que tudo tem que funcionar para ele, ele existe para ser servido, essa é a atitude, a atitude do cachorro não, ele existe para servir, para ajudar e para amar, essa atitude faz toda a diferença, então, eu quero desafiar você hoje a ser um crente cachorro, eu tenho que fazer isso, olha para o seu irmão e fala para ele, seja um crente cachorro, fala para ele assim, fala para ele, não tem vergonha não, para você não esquecer isso, você tem que fazer isso, e tem também um cachorro crente, mas melhor ser um crente cachorro, aí você fala, eu poderia explicar isso de várias maneiras na Bíblia, essa atitude, de que nós somos o centro, tem muita gente que pensa assim, para que Deus existe? A pessoa diria assim, o gato ia dizer, Deus existe para fazer o bem para mim, Deus existe para me fazer feliz, Deus existe para dar o que eu preciso, como disse alguém, Deus é igual a gasolina do carro, sem Deus a vida não funciona, quer dizer, Deus é só um acessório, Deus só serve para encher o tanque, se Deus não estiver dando gasolina, a gente não anda, então o gato pensa assim, o gato pensa que tudo é para ele e toda a vida, todas as pessoas, toda a igreja e o próprio Deus tem que existir para servi-lo, no nosso tempo, no tempo da era do consumo, cada dia é mais isso, a gente só vive para consumir, 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 e até Deus virou objeto de consumo, igreja, fé virou, a pessoa fala assim, o que que eu ganho nessa igreja? O que que essa igreja me oferece? O que que essa pessoa vai dar para mim? Alguém até brincou que tem igreja que botou uma faixa grande, venha para cá que aqui o dízimo tem desconto, o dízimo é só 8% aqui, né, então essa coisa de atender o consumidor, a clientela, e aí a pessoa acha que ela é o centro da coisa, então eu tenho uma notícia para você, o centro de tudo que existe é Deus, você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para adorar Deus, o mundo foi feito para a glória de Deus, tudo que existe, o universo, o micro e o macrocosmos existe para adorar o eterno, você foi criado com um propósito, um objetivo e uma missão, você não é um fim, você é um meio, e esse texto que eu li é a oração modelo, essa oração Jesus não ensinou para a gente ficar repetindo ela todo dia, Jesus não falou essa oração aqui para a gente usar isso como um mantra, uma reza, que dá sorte, que nos livra do mal, ai vamos fazer isso para nos proteger, não foi isso, não foi para isso que Jesus deu essa oração aqui, ele nos deu essa oração como um modelo, um exemplo, um padrão para as nossas orações, para que através dessa oração a gente aprenda a orar, e a gente conhece muito uma pessoa, se ela é crente ou se ela é gata ou cachorro, pelo tipo de oração, pelo que a gente ora, pelo que a gente pede, pelo que a gente busca, então essa oração aqui é um modelo para nós, para que a gente possa guiar os nossos valores, a nossa vida, a nossa existência, então a oração do Pai Nosso é dividida em duas partes, em duas partes, bem claras, bem, Jesus deixou bem claro essa oração aqui, a primeira parte da oração do Pai Nosso é a glória de Deus, os interesses de Deus, a segunda parte da oração do Pai Nosso são as nossas necessidades, as nossas necessidades, o crente com a atitude de gato, ele só ora a segunda parte, e ainda dá uma mudada na oração, o crente com o coração de cachorro, ele ora do jeito que Jesus ensinou na sequência, na maneira e na prioridade que o Senhor determinou aqui nessa oração, então dê uma olhada aqui na segunda parte, eu vou começar com a atitude do gato, na segunda parte da oração, Jesus diz quais são as nossas necessidades, três necessidades o ser humano tem, a provisão material, o perdão e a proteção, três, provisão, perdão e proteção, essas são as nossas necessidades, Jesus estabeleceu aqui, por elas nós devemos orar, por elas nós devemos pedir, agora o gato, ele ora diferente, ele pega essa oração aqui, já começa no começo, Jesus falou assim, começa com o Pai Nosso, o gato começa, meu Pai, Jesus falou nosso Pai, aí começa meu Pai, essa atitude do nosso tempo, é o individualismo, é tudo eu, 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 é o que eu quero, o que eu gosto, é como eu vejo, é como eu penso, é como eu sinto, é como eu necessito, o gato começa assim, meu Pai, veja se você não já fez essa oração, eu já fiz várias, meu pai, está faltando dinheiro, o pão está acabando, e para dizer a verdade, eu não quero comer só pão, vamos ser sinceros, que pão enjoa, meu Pai, manda um pãozinho, aí a gente perde a margarina, depois a mortadela, depois o presunto, o queijo, depois você perde mais coisas, meu Pai, não dá, e aí a gente começa a orar e pensar e buscar a Deus só para o que eu quero, meu Pai, me dá isso, me dá isso, me dá isso e me dá isso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, e aí a gente acha que Deus é obrigado a dar o que eu quero, mas Deus não se obriga a ninguém e a nada, Deus não se obriga a ninguém e a nada, a oração que Jesus nos ensinou começa de outra maneira, começa com o Pai nosso que estás no céu, ele já nos coloca no coletivo, no plural, não é só eu, ele me coloca para Deus e para o outro, existe outros que oram comigo, o pão não é só meu, às vezes o pão que Deus me dá pode ajudar o outro que não tem pão para que o pão seja meu e dele, seja nosso, o pão é nosso, é comunidade, é comunitário, Jesus nunca ensinou uma vida isolada, egoísta e individualista, porque Jesus foi comunitário e o Deus Pai é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo e a imagem de Deus no ser humano é na comunidade relacional, não existe um cristão que viva isolado sozinho, não pode existir um cristão que viva a sua fé distante dos outros, porque isso é contra a imagem de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade é uma comunidade, então a oração do Pai nosso é Pai nosso que estás no céu e as três petições, as três petições iniciais, santificado seja o teu nome, venha o teu, seja feita a tua, é assim que começa, é assim que Jesus determinou, o que é principal, quando você for orar, pense em primeiro lugar, no nome de Deus, o nome de Deus é o caráter de Deus, pense se o nome de Deus está sendo ultrajado na sua vida, pense se o nome de Deus está servindo de vergonha e ridículo através de você, porque a Bíblia diz que por causa da vida de muitos o nome de Deus era blasfemado entre os ímpios, quando a pessoa diz que crê em Deus, que serve a Deus, mas a vida dela não santifica o nome de Deus, o nome de Deus é ultrajado, o nome de Deus é difamado, Jesus coloca a prioridade, comece pensando no nome do eterno, lá o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, às vezes a gente se chama de cristão, de crente, essa coisa toda, e o nome de Deus está sobre nós, mas a nossa vida, a nossa língua, as nossas atitudes, santificam o nome de Deus, ou o nome de Deus é banalizado, trivializado, envergonhado na nossa vida, é o nome de Deus, teve um tempo em Israel que o povo de Israel pecou tanto que Deus salvou, eu vou salvar esse povo, eu não vou salvar esse povo por causa deles, eu vou salvar por causa do meu nome, porque eu coloquei o meu nome sobre Israel, Israel se tornou o povo de Deus, eu vou salvar o povo de Israel por causa do meu nome, é o meu nome que está sendo envergonhado, então o Senhor restaura o povo para a glória do seu nome, do seu próprio nome, a Bíblia diz que tudo existe para a glória dele, é por isso que hoje existe um país pequenininho, chamado Israel, que foi o país mais perseguido na história do mundo, que vários impérios já tentou acabar com Israel, com os judeus, todos tentam acabar com Israel, e até hoje Israel não foi destruído, e nunca será destruído, porque sobre Israel está o nome do eterno, porque o nome Israel foi Deus que deu, quando lutou com Jacó e mudou o seu nome de Jacó para Israel, o príncipe, o campeão de Deus, e Deus atrelou o seu nome a Israel, então Israel nunca será destruído, nunca, é o único povo da história que ficou 1800 anos sem terra, sem pátria, mas o povo não se perdeu, porque sobre eles tem uma promessa, uma aliança e o nome de Deus, o nome de Deus está sobre Israel, e nunca será destruído, nunca, você pode saber disso, nunca será, é o enigma, é o mistério da história humana, que povo é esse, que povo que na época em que todas as raças eram politeístas, ele era monoteísta, que povo é esse que anda 1800 anos, errante pela terra, em todas as nações, mas não perdeu a semente de Abraão que está sobre esse povo, porque sobre esse povo tem o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Deus, eu já contei aqui aquela história, de quando Alexandre o Grande passava em revista o seu exército, tinha um soldado todo desgreiado, sujo, com um cara que estava até bêbado, e o Alexandre chegou perto dele assim, aproximou-se dele e falou assim, como é seu nome rapaz? e o rapaz respondeu, Alexandre, aí o imperador pegou ele assim pela gola, puxou o pé dele e falou assim, ou você muda de nome ou muda de vida, ou você muda de nome ou muda de vida. Tem muita gente que leva o nome de crente em Jesus Cristo, que tem uma vida que não corresponde ao nome. Às vezes a gente envergonha o nome com a nossa vida. Ou muda de nome ou muda de vida. Ou muda de nome ou muda de vida, mas a prioridade santifica o teu nome. O nome de Deus já é santificado no céu, é claro. Onde é que o nome de Deus tem que ser santificado? Na sua casa, no seu trabalho, na rua, na escola, onde você vive. Ali o nome de Deus tem que ser santificado. Santifica o teu nome. O gato ora, Senhor, põe o meu nome grandão para todo mundo ver meu nome. Jesus ensina, é o teu nome, não o meu. Como disse João Batista, para que ele cresça e eu diminua? Então a primeira prioridade é o nome. Segundo, venha o teu reino. Os gatos entraram aqui e falaram assim, venha a nós o teu reino. Mas nenhuma Bíblia existe esse nós. E nenhuma Bíblia tem. Isso foi uma invenção de gato. Venha a nós o teu reino. O reino não é para venha a nós. Venha o teu reino. Sobre o universo, sobre o mundo. Não é só para nós. O reino é para todos. E é o reino de justiça e paz. Venha o teu reino aqui, Senhor. Chega o teu reino na minha casa. Reine no meu lar. Reine no meu trabalho. Reine com o teu reino de justiça, de equidade, de paz, de bondade e generosidade. Venha o teu reino nessa terra, nesse país do Brasil. O reino vem quando a gente obedece ao rei. Quando a gente anda no padrão do rei, nós somos súditos do reino. Onde é que o reino de Deus não tem chegado? As nossas orações, deviam pensar nisso. Onde são as pessoas que não conhecem? Aqui a gente tem Bíblias, Novos Testamentos. Hoje há lugares do mundo se uma pessoa quiser conhecer Jesus e não há uma Bíblia na língua dele, não há um Novo Testamento na língua dele, não há um versículo traduzido na língua dele. Você sabia disso ou não? Que há milhares de idiomas que não há um versículo bíblico traduzido para que ele leia e entenda. Se uma pessoa quiser conhecer Jesus, não há. Você sabia que há países onde não há uma igreja cristã? Cidades onde as pessoas não têm acesso ao Evangelho, ao nome de Deus? Há muitos países assim, muitos países, muitas nações. Há lugares nesse Brasil onde há cidades que têm 1% de cristão ou 0,5, 0,4 de cristãos. E você sabia que há missionários em lugares assim, querendo evangelizar, mas eles não têm recursos? Você sabia disso? Você sabia que há missionários na África, no sertão, alimentando famintos, pobres, órfãos, aidéticos, dando a vida, dando tudo. E o reino de Deus, tentando levar o reino de Deus lá. Mas falta recursos financeiros, falta Bíblias, falta ajuda material, falta socorro. O reino de Deus não chegou lá ainda. O reino de Deus não chegou para eles. Conta-se que quando John Kennedy morreu, dentro de poucos minutos, o mundo inteiro já sabia. Jesus Cristo morreu há dois mil anos e ainda há partes do mundo que nunca ouviram falar dele. Você sabia disso ou não? Há nações que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. No sertão do nordeste, o missionário chegou lá e falou para o homem assim, você sabe quem foi Jesus? Você conhece Jesus? Ele falou assim, não, ele não mora aqui não, nunca ouvi falar esse nome. Você sabia disso? Que há lugares assim que o reino não chegou e a gente está preocupado com as nossas coisas, com o nosso bem-estar, com o nosso conforto. E há milhares, milhões, milhões e milhões nas trevas, nas trevas e nas trevas. Você sabe o que está acontecendo no mundo muçulmano hoje? Centenas, milhares de pessoas estão se convertendo a Jesus. E um dos meios que as pessoas estão se convertendo a Jesus é através de sonhos. Sonhos. Porque às vezes não tem uma pessoa para pregar, não tem uma Bíblia. Jesus está entrando nos sonhos de muçulmanos. E tem muçulmanos se convertendo, se convertendo, se convertendo. O filho do líder do Hamas se converteu a Jesus Cristo na cadeia. O filho do Hamas. Lá na Palestina. Hoje é um servo de Jesus. A mensagem de Jesus é a única solução para o conflito árabe e palestino e israelense. Assim. Em muitos lugares. Não há Bíblia. Não há igreja. Não há. Em muitos lugares não há o conhecimento de Deus. Não há o Evangelho. Venha o teu reino. Não há nós. Venha o teu reino. Lá no mundo muçulmano. Venha o teu reino lá na Arábia. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Onde as pessoas não têm. Venha o teu reino. De vida, de paz. Venha o teu reino, Senhor. Que eu seja instrumento e agente desse reino. Venha o teu reino. E terceiro, seja feita a tua vontade. Ele vai orar, Senhor. Faça o que eu quero. Ó, Deus. Eu estou pedindo isso. Ai do Senhor, se não me der. Não demora, não. Jesus falou a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor Jesus Cristo no Getsemane tentado de carregar os pecados do mundo na hora da morte. Antes de se entregar, ele orava. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas não faça o que eu quero, mas a tua vontade. Você já parou pra pensar qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já parou pra pensar o que Deus quer de você? Por que você acha que às vezes as coisas não estão dando certo em determinadas áreas? Será que não é Deus que está querendo mostrar pra você outra coisa? Será que não é Deus que está falando com você, falando com você, falando com você, e você não está ouvindo? Você já parou pra pensar qual é o objetivo da minha existência? Pra que que eu vivo? Por que que Deus me criou? Por que que eu estou nessa terra? Pra que que eu existo? Será que Deus me criou apenas pra comer, beber, encher o bolso de dinheiro e ficar na boa? Qual é a vontade de Deus nesse universo, nesse mundo? Qual é a vontade de Deus pra ter criado você, essa criatura, esse ser humano, essa pessoa, e dotado você de habilidade, de conhecimento, de potencial, de conhecimento da Bíblia, do Evangelho, pra que que o Senhor criou você? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já parou pra pensar? Qual é a vontade de Deus pra você? Na sua profissão, no seu trabalho, no seu casamento? Pra que que você está aqui? Essa é a prioridade de Jesus. Pense primeiro no nome, no reino e na vontade dele. Depois você vem pras suas necessidades. Não é errado pedir pelas suas necessidades, mas saibam quais são as necessidades. Porque uma coisa é necessidade, outra coisa é vaidade. Uma coisa é você pedir aquilo que você precisa, outra coisa é aquilo que você quer esbanjar. Tiago já dizia, pedi, pedi e não recebei, porque pedi mal para esbanjados nos nossos prazeres. Então às vezes você pede mal, você busca, você não precisa. Agora, a segunda parte são as nossas necessidades. Você pode pedir quais são elas, eu vou repetir. Provisão, perdão e proteção. A provisão, Jesus falou, peça o pão nosso de cada dia. Deus vai sustentar você. Se você priorizar o Senhor, Deus cuida de você. Se você colocar Deus em primeiro lugar, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão necessitadas. Todas as outras coisas é do texto. É do texto. Jesus está falando, o texto é comida e vestuário. Comida, bebida e vestuário. Todas essas coisas vos serão. Todas são o quê? Comida, bebida e vestuário serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai sustentar você. Se você tiver esse coração disposto, coloca Deus em primeiro lugar, o resto você vai fazer. Agora, necessidade. Pão nosso de cada dia. Não fique pensando, preocupado, apenas no eu, no eu, no eu, no eu. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu necessito. Livre-se dessa cadeia egocêntrica, egolátrica. A gente precisa se abrir. Os dois grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O evangelho nos chama para sair de nós mesmos. A nossa luta é essa. Deus quer nos dar essa atitude do cachorro e a gente quer ter essa natureza de gato. Se fechar, egoísmo, pensar só em nós. As nossas listas de orações. Minha vida, meu trabalho, meu filho, meu negócio, meus amigos, minha igreja. Tudo meu. Tudo meu. E os outros? Deus ama todos os seres humanos dessa terra. Deus não ama mais você do que o muçulmano. Deus não ama mais você do que o católico. Deus não ama mais você do que o macumbeiro. Deus ama igual. Não tem diferenciação. E às vezes ele sofre mais pelo que está perdido do que o que já está achado. Mas ele ama com o amor eterno. Ele vai ao encontro desses. Ele quer trazê-los de volta. Então, o chamado do evangelho é para a gente se sair. Abrir. Um dia eu estava pensando nessas coisas, cheio de coisa na cabeça. Só no meu, 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 meu. E veio uma palavra assim. Olhe para os outros. Olhe para os outros. Olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas que eu amo. Olhe para as pessoas necessitadas. Você fica aí fechado nesse mundo egoísta. Há centenas de pessoas precisando de você, do seu amor, da sua palavra, daquilo que você pode fazer. E você fica aí ensimesmado. Fechado, bloqueado, isolado, individualista. Deus nos chama para abrir em amor. Você pode, você tem a segurança, você vai ter do Pai a provisão. Nada vai te faltar. Deus vai te dar o perdão. E Deus vai te dar a proteção da tentação e do mal. A sua necessidade Ele vai suprir. Mas, busque a glória de Deus. Para que que você existe? Para que que o mundo existe? Para que que o universo existe? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deixe de olhar para o seu umbigo e olhe para o Deus eterno. Esse mundo foi criado não para nós. Esse mundo foi criado para a glória de Deus. Como diz o autor lá, se esse planeta fosse criado para nós, ele não ia ter mais água do que terra. Porque a gente não respira debaixo da água. Três quartos da terra é de água. Se esse mundo fosse feito para nós, a gente ia enxergar o mundo microscópico de milhões de seres que a gente não vê. A gente poderia enxergar as galáxias, a gente não enxerga. Porque tudo isso foi criado para dar glória ao eterno Deus. Para dar glória ao seu santo nome. Não por causa de nós. E por isso a gente tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve. Pois ele sendo igual a Deus não se apegou, mas ele se esvaziou, desceu por nós. Morreu na cruz por você e por mim, para nos salvar. E a Bíblia diz, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar-lhes as virtudes de Deus. Deus nos abençoou para a gente abençoar. Deus nos salvou para a gente ajudar os que estão perdidos. Deus nos alimentou para a gente alimentar. Se você é abençoado, abençoe outros. As pessoas, a gente está cada dia mais assim, a gente entra na igreja com a mãozinha assim. Deus me dá a benção. Enche minha mão de benção. Eu só quero a benção para mim. Deus quer dar a benção para você. Mas ele quer que você pegue essa benção e partilhe com os outros. Deus quer que você receba bênçãos e compartilhe, e sirva, e ame os outros. Deus quer que cada um dos seus filhos seja canal da benção. Não o receptáculo que para ali. Seja instrumento de Deus para abençoar e salvar esse mundo. Amém? Jesus disse que no juízo final, irmãos, ele vai vir, e aí não vai ser gato e cachorro, ele chama de bode e ovelha. Ele vai separar os bodes e as ovelhas. Os bodes, eles vão falar, apartai-vos de mim. Porque quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. Quando eu estava sem roupa, você não me vestiu. Quando eu estava preso, você não me visitou. Apartai-vos de mim. E os outros, vinde benditos do meu Pai. Porque quando eu tive fome, você me vestiu. Quando eu tive sede, você me deu o que beber. Quando eu tive fome, você me deu o que comer. Quando eu estive preso, você foi me visitar. Jesus vai dizer, olha, no juízo final, vai contar se você amou, se você serviu, se você se entregou. Não vai contar quanto que você tinha no banco, o carro que você dirigiu, a casa que você morou. Vai contar se você amou ou não amou. Vai contar se você ajudou ou não ajudou. Se você se deu pelo outro, ou você viveu uma vida egoísta, fechada, mesquinha, isolada. No juízo final, não vai perguntar a sua religião. Vai perguntar é, você amou ou você não amou? Você deu ou você não deu? Você serviu ou você não serviu? Como você viveu? Assim será. Porque todas as vezes que fizesse a um desses pequeninos, e aí podem ser tantos pequenos, pobres, quanto as crianças que nós vamos homenagear. A mim o fizesse, disse Jesus. A mim o fizeste. Amém? Diz que o rei jordaniano Abdullah, estou terminando, ouviu falar que as repartições do seu país estavam tratando muito mal as pessoas. E ele se vestiu de mendigo, para ver como ele seria tratado. E chegou lá, e ele foi desprezado. Aí ele descobriu, despediu os funcionários. Daí espalhou-se os boatos, os boatos no país. O rei está vindo em quadra, repartição disfarçado de mendigo, para ver como ele vai ser tratado. Aí o nível do atendimento subiu, a excelência. Todo mundo era bem tratado. Todo mundo era bem tratado. Quando a gente olhar para o outro, para o próximo, para o pobre, para o necessitado, para o nosso irmão, talvez ali esteja Jesus disfarçado, para ver a sua atitude. Para ver como você vai agir. vai fechar, ou vai se abrir, servir e amar. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos aí, vamos orar. peça para Deus, para mudar o nosso coração, o seu e o meu, para que a gente possa servir, para que a gente possa buscar primeiro a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Pergunte para Deus, qual é a vontade dele para a sua vida? O que Deus quer fazer em você, por você e através de você? Peça para que, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Fale com o Senhor nessa hora. Senhor, tira de mim essa natureza egoísta, isolada, individualista, que eu possa diminuir Cristo. Pai amado, na tua presença nós estamos para te agradecer pela tua palavra. Deus muda as nossas prioridades, os nossos valores, que a gente deixe de pensar no eu, 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 que a gente possa pensar em primeiro lugar no teu nome, Senhor, no teu reino e na tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, liberta-nos dessa natureza mesquinha, egocêntrica, liberta-nos, ó Deus, e dá-nos o coração de Jesus, a natureza de Jesus, o Espírito de Deus em nosso coração, para que a gente possa amar, servir, se entregar, incondicionalmente pelos outros, pelos irmãos, pelos perdidos, para que o reino de Deus chegue nesse lugar. Usa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa-se o nosso egoísmo, limpa o nosso coração, Senhor, limpa-nos, lava-nos, ó Deus, e dá-nos uma natureza, um coração disposto, a obedecer, a servir, a amar, a se entregar, em favor do meu irmão e da minha irmã, em favor do necessitado, do próximo, que seja assim, meu Pai, que a nossa prioridade seja, o teu nome, o teu reino e a tua vontade, porque com toda certeza, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, e até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui nada tem nos faltado, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém.